Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata. E aí, como passar o final de semana? Espero que tenha passado super bem, tá? E como toda segunda-feira, mais um vídeo aqui pra vocês. Aliás, segunda, quarta e sexta é o dia aqui dos vídeos no canal do Artrite. Aqui embaixo também nos comentários eu seleciono alguns vídeos, assim, o mais acessado pra você tá também vendo, tirando sua dúvida, nos cards aqui ou aqui, eu não sei qual dos dois lados, tem uns cardzinhos que também selecionam alguns vídeos aí pra vocês também que tá assistindo, tá bom? Hoje vamos falar, eu não lembro, gente, eu não lembro qual foi a pessoa que mandou pra mim, desculpa, tá? Perguntando, quer, né? Não é queria, a pessoa quer. Eu não sei se é mulher, eu acredito que seja mulher, mas eu não lembro quem é. Desculpa, tá? Quer saber se o líquido sinovial tem a ver com a artrite hematóide. Interessante, né? Então, hoje eu vou tá fazendo um vídeo a respeito disso. Será que o líquido sinovial tem a ver com a artrite hematóide? Muito interessante. É o primeiro vídeo que eu falo a respeito desse tema aqui no canal. Então, se você quer assistir, vamos assistir. Aí, no final do vídeo, eu volto aí pra estar conversando mais com vocês, tá bom? Será que o líquido sinovial tem a ver com a artrite hematóide? Bem-vindo ao canal Artrite Hematóide, muito além das juntas! As causas da artrite hematóide, elas não são bem conhecidas. Sabe que existe aí uma certa predisposição genética que se associa a muitos outros fatores que pode levar ao surgimento dos sintomas. Em particular, as pessoas que fumam têm uma maior frequência da gravidade da doença. Ela pode começar de uma forma leve e progressiva e acaba atacando várias articulações de uma forma intensa e súbita. Os principais sintomas da artrite são a rigidez articular, principalmente na parte da manhã, a diminuição dos movimentos, inchaço e dor nas juntas afetadas. A proliferação da membrana sinovial é um fenômeno importantíssimo no desenvolvimento da doença. Ou seja, a membrana sinovial é uma fina camada de células que envolve a parte mais intensa das articulações que ela acaba produzindo o líquido sinovial que é responsável por lubrificar as articulações. A inflamação ou a proliferação dessa camada, ou seja, a sinovite, produz substâncias químicas que podem causar erosões da cartilagem e de outras estruturas em volta das articulações. Em muitos casos, a membrana sinovial se torna tão espessa que ela pode ser sentida pelo médico que examina o paciente ou até mesmo percebido pelo inchaço do local afetado. Quando o quadro da pessoa, do paciente, é de sinovite, na maioria dos casos, o que significa que a artrite reumatoide não está muito bem controlada. O diagnóstico da artrite é principalmente clínico, levando em conta histórias e testes físicos do paciente. Os exames laboratoriais podem auxiliar e muito, mas isoladamente tem pouco significado. Por quê? Porque o diagnóstico precoce é importante para definir qual o tratamento mais adequado para cada caso. Geralmente, a artrite reumatoide requer um tratamento ao longo da vida e que inclui medicações por uso prolongado. As causas mais comuns para sinovite são os traumas agudos, uso excessivo ou repetitivo de uma articulação, infecção, reação humoral que é através dos anticorpos ou metabólica que é através de reações das células e os principais sintomas são o inchaço, aumento da temperatura local, vermelhidão e dor nas articulações e dificuldade em movimento à junta afetada. Como eu já havia dito, embora a sinovite seja de longe a mais frequente nos joelhos, ela contém a maior quantidade de líquido sinovial, então ele contém mais nos joelhos, esse líquido sinovial, que é mais importante nas demais articulações também do corpo. Ela pode também acometer as outras articulações em geral, que é da mão, do punho, do contovelo, ombro, quadril, tornozelo e pé. O diagnóstico, como eu já havia dito, ele é clínico, ele pode ser confirmado por uma análise cultural do líquido sinovial, que é um exame de imagem. O tratamento deve envolver, como eu já havia dito, medicamentos anti-inflamatórios, repouso, fisioterapia, além de combater a causa. Em alguns casos, existe a necessidade de drenar o líquido sinovial. Em casos mais graves, pode ser necessário também uma cirurgia. Então, vale lembrar aí, para tentar finalizar aqui um pouco, a inflamação da membrana sinovial, ela não costuma se associar não só com artrite, mas também artrite juvenil, lúpus e napsoriase. Também pode ser associada a febre aromática, tuberculose, trauma físico, lúpus ou gota também. Bom, gente, para finalizar, para você ter certeza que você pode estar aí com o sinovite, que a inflamação da membrana sinovial pode haver um pequeno inchaço no local. Quando ficar comprovado que existe alteração do líquido sinovial, aí sim vai começar o tratamento, tá? Tudo certinho, para que você possa desinflamar isso, tá? Existem aí quatro tipos de sinovite. A congênita, que ocorre quando existe aí um pequeno tecido chamado plica, que forma uma dobra dentro do joelho, tá? Tem a sinovite traumática, que ocorre depois de uma queda, um acidente, uma torção, fratura ou uma cirurgia. Tem a nossa sinovite reumatoide aí, que está relacionada com artrite, como eu falei, com as outras doenças que eu acabei de citar aí, que é a vinodular pigmentada, a sinovite cristalina, hemofilia ou a condromatose sinovial. Nomes complicadíssimos, mas está relacionado aí a artrite reumatoide, a gota, o lúpus e todas essas que eu citei aí, tá? E a sinovite infecciosa, que ocorre devido à presença de fungos ou bactéria dentro da articulação, tá? A sinovite ainda pode ser classificada como sendo sinovite aguda, quando os sintomas surgirem há pouco tempo, né? E está relacionada como um acidente, queda, por exemplo. Aí é sinovite crônica, quando os sintomas permanecem há mais de 12 semanas, estando relacionada com doenças, igual falei, como artrite reumatoide, entre as outras aí, por exemplo, tá? Como saber se você está com sinovite? Como saber se é sinovite? Aumenta a temperatura na articulação, que pode ser sentida pelo TOC, como eu já comentei, dor ao movimentar a articulação afetada, local pode ficar mais avermelhado, pode haver um pequeno inchaço no local, e dificuldade em movimentar a articulação e o membro afetado devido à dor ou inchaço. O médico pode chegar à conclusão de que a articulação encontra as inflamadas pelos sintomas apresentados, mas somente a função articular, né? A função articular para retirar uma amostra do líquido que consegue comprovar aí a sua gravidade. Mas o raio-x e o ultrassol também pode ser útil, assim, normalmente o médico solicita exames para confirmar a doença e indicar aí a toma dos remédios anti-inflamatórios para o alívio dos sintomas. Se os sintomas se mantiverem por mais de 15 dias, comprometendo a atividade diária da pessoa, pode-se recomendar fazer uma fisioterapia, tá? Apesar de qualquer pessoa pode desenvolver um quadro de sinovite, isso é mais comum em pessoas com artrite reumatoide e artrite reumatoide juvenil, e as outras que eu falei, pessoas que trabalham com movimentos repetitivos e praticantes de esportes que treinam em mais de uma hora por dia, por mais de cinco dias por semana. Então, é... Bom, gente, então é isso daí. Esse é o vídeo relacionado aí, então, a sinovite, né? Espero muito que vocês tenham gostado, gente, tá? Gostou do vídeo? Deixa um like. Quer mais vídeos diferentes? Deixe nos comentários ou mande para o e-mail aqui do artrite reumatoide, muito além das juntas. Espero muito ter tirado as suas dúvidas aí no vídeo aqui a respeito da artrite líquido sinovial. E não esqueça de seguir nossas redes sociais aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Quarta-feira eu volto. Tchau, tchau. E aí, gente, gostaram do vídeo? Viu que tem a ligação? Sim, porque a gente que tem artrite reumatoide, a gente vai ter, porque acaba aí produzindo esse líquido sinovial a gente que tem artrite e acaba aí tendo as inflamações. Então, uma coisa liga a outra, realmente, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou mandar muitos abraços, vou ler alguns comentários. Para vocês que sempre estão ajudando o canal a crescer, a gente está crescendo cada vez mais. Muito obrigada para todos os meus inscritos. Para você que não é inscrito, que chegou agora, aproveita e se inscreve. Você vai ter bastante informação legal aqui no canal, tá? Eu vou ler, então. Vou dar uma olhada aqui nos comentários. Espera só um minutinho, gente. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho de passarinho, barulho de bastante movimento. Aqui eu moro do lado de uma praça, tá? Aí fica esses barulhinhos, tá bom? Então, eu vou ler aqui. Eu fico olhando para cá, fico olhando para lá e fico meio perdida. Bom, vamos ver aqui a Antônia Vieira dos Santos. Antônia, Antônia, um abraço para você. Tudo bem? Tudo legal? Espero que sim. Ela falou, olha, tem um artrite, reumatoide e fibromialgia. São tantas dores. Poxa, Antônia. Dupla, dupla dor, né, Antônia? Tripla, né? Espera que esteja tudo bem com você, minha amiga, tá? Um grande beijo para você. Obrigada por estar fazendo parte aqui do artrite, tá? A Seica. Oi, Seica. Boa semana para você também. Beijo para você, minha amiga. O daí, Fernanda, abraço. O daí, Deus te abençoe também. Obrigada pelo carinho. Fran. Oi, dona Fran. Beijo para a senhora. Bom, boa semana, tá? A Clarice Cabral. Deixa eu ver aqui. Ela falou, boa noite, bom fim de semana. Eu estou lendo os comentários do último vídeo, tá, gente? Fico ansiosa para chegar aos seus vídeos. Obrigada, Clarice, pelo carinho, tá? Quero te pedir desculpa por escrever errado. Muitas das vezes é que aprendi a ler e escrever sozinha. Nossa, você é uma guerreira. Além de enfrentar todos esses problemas da artrite, da fibromialgia, da depressão. Você é uma guerreira, Clarice. Aprendeu tudo sozinha? Parabéns. Parabéns. Orgulhosa, viu? Muito bem. É isso aí. Não tem que pedir desculpa nada, tá? Imagina. Não tem que pedir desculpa nada, Clarice. Nossa, que bacana. Que bacana. Fico muito contente, muito feliz, tá? É, isso é muito importante para nós e graças a você saber um pouco mais sobre a artrite e fibromialgia. Tenho os dois e a depressão para ajudar. Ó, meu amor, mas você vai vencer. Nossa, é só fácil você ter aprendido a ler e escrever sozinha. Já é o primeiro passo. Ó, vai dar tudo certo. Você vai acabar com a depressão. Vamos acabar com a depressão, hein? Grande abraço para você. Bom começo de semana, porque com Deus estou muito contente. Gente, é isso aí. Um exemplo para muito marmanjo aí, tá? Que tem preguiça de ir para a escola. Parabéns, Clarice. Vamos ver mais aqui comentários. Ah, o Odaí está comentando a respeito da perícia, né? Ele está falando, ó, quem tem essas doenças tem que fazer perícia judicial, senão não passa. Eu fiz e deu certo. Ó, viu, gente? Ó, o Odaí falando para vocês que estão tentando passar na perícia, tá? Graças a Deus eu não cheguei a esse ponto. Mas ralei, viu? Ralei muito. Bati de frente. Mesmo com dois sofrendo. Passava horas em pé lá no INSS, passando humilhação. Mas eu não deixei, não. Não deixei barato, não. Não estou pedindo nada para ninguém, não. É o meu direito. É o direito de todos nós. Abraço, Odaí. Isso mesmo. Põe dica aqui para outras pessoas verem o que... Ah, eu fiz isso, isso, isso deu certo. Para as outras pessoas, assim como a gente, ver, né? E ter um apoio aí. Faz parte. Obrigada, Odaí. Isso mesmo. A Fran Gato. Brincadeira. Fran, abraço, Fran. Fiz uma ressonância magnética. Deu espondiol... Espondiscoliartrose na lombar. Gente do céu. Passei 15 dias sem poder dormir direito. Ô, Fran. Espero que você esteja bem, minha amiga. Um grande abraço para você, tá? Olha para você ver cada nome complicado, igual a nossa amiga lá. Falou até para escrever. Pode até para falar. Poxa, vida. Espero que você esteja melhor. Está dormindo direitinho? Fique com Deus, tá? Força aí. Abraço. A Rosângela Santana. Olá, Rosângela. Ela falou... Olá, Renata. Boa noite. Meu esposo foi diagnosticado com artrite hematóide. Ele já sofreu uns cinco meses. Estava indo trabalhar com dificuldade, principalmente pela manhã. Essa semana, a empresa demitiu ele. Você sabe dizer se com essa doença ele pode recorrer? Para não ser desligado da empresa? Deve correr atrás, sim, Rosângela. Coitado, gente. Ele deve correr atrás. Ele leva toda a papelada, todos os exames, tudo, tudo, do serviço, tudo. E provar lá no INSS que ele foi mandado embora. Ele estava com artrite já. Isso é muito importante. Faz uma cartinha, ele relatando tudo. Que ele foi, se sentiu incapacitado. Ele estava registrado, ele estava trabalhando. Isso é muito importante. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Nem que seja para ele começar com auxílio-doença e depois se aposentar. Porque, gente, falta de respeito com o ser humano, né? Que que é isso, gente? Nossa, eu fico revoltada com essas coisas. Abraço, Rosângela. Depois você põe aqui nos comentários, tá? Deu tudo certinho. E vai dar, sim. Tá? Nossa, gente. Que revolta que eu fico dessas coisas. Sabe? Eu passei por tanta humilhação assim que eu fico... Nossa, eu fico muito revoltada quando eu vejo as pessoas que sofrem. Nossa, eu também cheguei no meu limite. Eu ia trabalhar ruim, passando mal mesmo. Abraço para você e para o seu esposo. Força aí, tá? E fé. Não desiste, não. Gente, eu tô vendo aqui outros comentários e quero mandar um abraço para a Marilene Santos. Marilene, beijo, um grande abraço para você. Espero que esteja tudo bem, tá? Obrigada pelo carinho. Ela, oi, Renata. Bom dia, minha querida. Bom dia para você. Uma ótima semana, maravilhosa para você. Minha querida, como você, mais uma vez. Obrigada. Eu faço com tanta simplicidade, gente. É que nem eu falei da outra vez. É como se eu estivesse conversando com você na minha casa, no espaço da minha sala. Se a gente tivesse se encontrado na recepção do consultório para a gente. Porque eu sou assim, que às vezes eu tô lá esperando me chamar. Fico batendo papo com as pessoas que, assim como eu, também, né? Faço com uma simplicidade, gente. Fico muito contente. Obrigada, Marilene. Imagina, ainda bem que neste mundo tão difícil eu tenho pessoas. Nossa, gente, a gente tá no mesmo barco. A gente tá aí lutando, correndo atrás. E eu sou assim, sabe, em todos os sentidos, sabe? Eu não, não só pelo fato de eu ter artrite. Mas eu sempre fui assim, muito, eu me preocupo muito. Às vezes eu nem conheço a pessoa. Nossa, eu me ponho no lugar da pessoa, gente. Muito antes de eu ter artrite. Muito antes, nossa. Às vezes eu sofro com o sofrimento das pessoas. Nossa, é incrível. Um beijo pra você, Marilene. Que é com Deus, tá? A Ceia Cardoso. Oi, Ceia. Ceia? Ceia. Oi, Ceia. Desculpa, gente, se eu falar o nome errado, hein? Ai, ai. Gente, desculpa o barulho, tá? Vizinho fazendo reforma. Deus abençoe ele, né? É... Acho que é Ceia. Ceia Cardoso. Olha, tem um artrite e estou fazendo uso do Mira. O que você tem a dizer a respeito? Ai, eu já tenho um vídeo, Ceia, que eu falo um pouquinho sobre o Mira. Mas eu posso fazer detalhado. Eu vou anotar, tá? Pra me fazer mais detalhado. Eu tô fazendo a repaginada de alguns vídeos que eu fiz no começo do canal. E agora eu vou fazer mais detalhado, tá, gente? Beijo pra você, Ceia. Tudo de bom. Bom começo de semana pra você, tá? Deixa eu ver aqui outros... Pra me terminar o vídeo, né? Não, daqui a pouco fica aqui. Acaba ficando chato, né? É... Deixa eu ver quem é. Abraço pra Gleice Dias. Gleice, beijo pra você. Por Sullivan Duarte. É... Deixa eu ver quem mais. Que sempre estão aqui nos comentários também. Até pra você também que não tá comentando, que é inscrito, mas vê o vídeo, dá o joinha. Ou também que dá o dislike e não gostou. Também, tá? Abraço pra vocês. E é isso aí, gente. Que a semana de vocês seja de muita paz, de muita saúde, menos dor possível. Porque a gente que tem isso, não é que a gente não fica sem dor, que a gente consegue suportar, né? Que a semana seja assim, gente. Com muita coisa boa. Que vocês que estão correndo atrás do seu auxílio, da sua aposentadoria, que Deus coloque a mão sobre o coração desse perito e ele se põe no lugar de vocês. Porque é horrível a gente estar passando por tudo isso. Não só a gente que tem artrite, fibromialgia, você que tá com câncer, você que tem outra doença grave aí. Que Deus coloque a mão sobre o coração de todos ao seu redor, pra se pôr no seu lugar. Porque nesse mundo, gente, eu falo isso pra minha filhinha de 10 anos, o meu milagre. Eu falo, até converso muito com o meu marido sobre isso. A gente tá no mundo aqui, é pra gente crescer espiritualmente. É pra gente aprender a amar o próximo. Porque ninguém não vive no mundo sozinho. Você não vive sem pai, você não vive sem mãe, você não vive sem amigos. Ninguém vive sozinho, gente. Se fosse pra gente viver sozinho, ia ter uma só pessoa no mundo. Então, a gente tá aqui no mundo, é pra respeitar o próximo. Com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas deficiências, com os seus defeitos. Porque a gente não tá aqui no mundo pra ficar apontando o defeito, pra gente ficar apontando as coisas de ninguém. A gente tá aqui no mundo pra aprender, pra evoluir com o próximo. Espiritualmente, emocionalmente. Se você tem um amigo, uma vizinha, um parente que esteja passando por dificuldades, não só de saúde, mas qualquer dificuldade que seja, dê a sua mão ao seu próximo. Não tô falando só de ajudar com coisas materiais, não. Um apoio emocional, uma palavra amiga, ou simplesmente um abraço. Tá bom? Porque a gente tá no mundo é pra isso, gente. É pra amar e respeitar o próximo. Um grande beijo pra todos vocês. Um bom começo de semana. Que Deus abençoe o seu lar. E a gente se vê quarta-feira. Um grande beijo pra todos vocês. Nossas redes sociais tá aqui embaixo, pra você ir lá. Vai lá no Twitter, nosso Instagram daqui a pouco tá chegando a mil seguidores. Obrigada, gente. Vai lá nas redes sociais. Agora tem o nosso grupo lá, não consegui. Mesmo, desativou o meu antigo Face, mas eu fiz um outro. Tem lá o grupo no Facebook, tem a nova página, tá? O Instagram, como eu falei. Nosso e-mail, se você quiser mandar particularmente pra mim. Se você quiser contar algum relato, se tem alguma história relacionada, né? Pode mandar que eu conta aqui na sexta-feira. Agora eu parei de contar porque o pessoal tá querendo mais ver vídeo, tá, gente? Mas se você quiser contar, desabafar, fique à vontade aqui, tá? Sinta-se abraçados. Um bom começo de semana. E a gente se vê quarta-feira. Beijos. Tchau, tchau. Até o próximo artrite reumatoide. Muito além da ajuda. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti